Boas pessoal, bem vindos ao canal do Bé. Desta vez trago-vos o meu novo look e vim a fazer um pequeno vídeo, também como da última vez sobre Dragon Ball, mas desta feita sobre Game Boy. Queria partilhar convosco o que tenho andado a jogar ultimamente. Fiz um verdadeiro regresso ao passado, uma vez mais, já me conhecem. E então, o que eu faço é pegar no meu Game Boy Advance, consola que faz 20 anos este ano. Saiu em 2001 e eu tenho-a desde então. E eu adoro-a, principalmente porque me permite jogar em qualquer lado, obviamente. E o facto de não ter um ecra luminoso, para mim eu sempre vi como uma coisa vantajosa. Aí, por falar em iluminação, parece que a iluminação melhorou um pouco. E então, trago-vos hoje o jogo do dia, se assim quiserem chamar. Que não é nada mais, nada menos, do que um jogo exclusivo de Nintendo. E um jogo que eu joguei muitíssimo quando andava na escola primária. Estou a falar do Super Mario Land 2. Vou pôr aqui o cartucho mais perto para vocês verem. Ora bem, para um jogo de Game Boy, eu posso dizer que é a melhor experiência Super Mario nesta consola da Nintendo. Saiu, originariamente, para o primeiro Game Boy. Sim, aquele tijolão com luz verde. Mas, enfim, este Game Boy Advance tem a possibilidade de jogar os jogos do Game Boy Color e do Game Boy Advance. Portanto, é aí que eu aproveito para jogar todos estes títulos. É sem dúvida um título fantástico, de plataformas. Ao que o Mario já nos habituou. Eu diria que é a experiência de uma NES, de uma Nintendo Entertainment System, o mais próximo possível, portátil em Game Boy. Portanto, se puderem, joguem muito Game Boy e muito Power para vocês, como eu digo sempre. Ou se vê-nos num próximo vídeo, este curtíssimo e vemos o que é que vem por aí. Fiquem bem. Tchauzão.